Galera, seguinte, esse vídeo aqui é pra começar nosso trabalho nessa quinta-feira, dia 14 de setembro E uma parada é que muita gente assim tá se perguntando, muitas mensagens já chegaram pra mim Zé, e o Xbox Series S de 1TB, o Carbon Black, aquele console pretão bonito Quando vai ser vendido no Brasil? Qual vai ser o preço e tudo mais? E gente, pasmem, o console já está sendo vendido aqui no Brasil e o preço é exorbitante É exorbitante, você vai pensar, ah, ninguém vai comprar, aí é que você tá errado, irmão, aí é que você tá errado De qualquer maneira, ó, deixa o like aí pra fortalecer, eu tô deixando o link aqui embaixo na descrição do Rei dos Coins Maior loja, galera, aqui no Brasil pra você tá adquirindo seus gift card, seus cartões pra pagos, pra todas as plataformas Playstation, Xbox mesmo, Nintendo, tá com fome? Tem um ranking na iFood, tem tudo lá no Rei dos Coins também Eu tô deixando o link da loja onde eu pego todos os meus jogos, agora no final do ano, mano, tem muito jogo lançamento Você pode pegar todos lá com eles que sai bem mais barato, cola na TG Games, link tá aqui embaixo E é isso aí, galera, é o seguinte, taga na tela E vamos falar do preço do Xbox Series S de 1TB, console preto aí, lindo, lindo, lindo Os caras tão cobrando, galera, presta atenção pra não ter problema, tá? R$3.490,00, esse anúncio aqui é um anúncio real Tô aqui no Mercado Livre, posso deixar o link aqui embaixo na descrição Mas, cara, o console tá, sim, num preço exorbitante R$3.500,00 é um preço num PS5, cara E o PS5, você, né, não tem nem comparação com o Series S Ah, Zé, você tá falando que o Series S é ruim? Não, não tô falando isso aqui É até sacanagem comparar o Series S com o PS5 Ou o Series S com o próprio Series X Não tem como Por mais que o console seja bom É indiscutível que o console vale a pena comprar Mas ele vale a pena porque ele é mais barato Agora, se pagar o mesmo preço, cara, isso daqui é um absurdo E você vai falar Ah, Zé, mas não vai vender por esse preço Vendeu, já vendeu duas unidades Aqui pra mim, tá, como entrega full, mano O console chegará grátis aqui na minha casa amanhã Comprando dentro das próximas duas horas e meia Aí, vamos arredondar Você vai se perguntar, né Pô, por que que tá tão caro Sabendo que o console nem aumentou tanto o preço assim Em comparação ao Series S branco padrão De 500 gigas que nós temos aí, né Porque, cara, esse daqui não é um console vendido oficialmente pela Microsoft Esse preço aqui não é o comercializado pela Microsoft Isso daqui deve ter sido algum vendedor aí Que trouxe o videogame de fora E deve tá vendendo ao preço que ele quer Como esse daqui provavelmente é o primeiro anúncio do Series S preto no Brasil É o primeiro lugar, o primeiro lugar que tá vendendo O cara tá abusando do preço e tem gente pagando, né Tipo, ninguém tá vendendo Então o cara que tá vendendo, ele tá cobrando o quanto ele quer Minha recomendação, cara, pelo amor de Deus, não compra Não compra, cara, 3.500 reais Não vale a pena você comprar um Series S Por mais que ele seja de 1Tera e preto Espera chegar oficialmente aqui no Brasil Que esse preço cai pela metade do preço, mano Cai pra, sei lá, cara Uns 2.700 Vai, vamos colocar uns Eu acho que o Series S preto de 1Tera aqui Quando ele chegar oficialmente pela Microsoft no Brasil Vai ser vendido por uns 2.700 Sendo que se a gente ver aqui O preço do Series S branco que nós temos hoje Ele tá na casa dos 2.000 Ele que eu tô pegando no Mercado Livre, tá, gente Eu peguei aqui como exemplo um outro anúncio no Mercado Livre Pra ser justo, né, na mesma plataforma e tal Mas você encontra aí o Series S na casa dos 2.000 Um pouco mais, um pouco menos Mas você encontra Tá, eu acredito que o preto O Series S preto aí de 1Tera Vem por uns 2.500 2.700 No máximo Se eu pagar mais do que isso, cara Eu acho que É perda de dinheiro Minha opinião Tá, mas tá aí Xbox Series S Preto Carbon Black 1Terabyte Já está sendo vendido aqui no Brasil Comenta aí embaixo O que vocês acham Se você estiver no desespero De querer comprar a todo custo O link eu tô deixando aqui embaixo Na descrição pra vocês E, ó Tá até um aviso aqui Eles não enviam pra esses estados aqui, hein, ó Não enviamos esse produto Para esses estados Então se você for De algum desses estados aqui, ó Você não vai poder comprar Enfim É vendedor aí no Mercado Livre Zé, é seguro comprar no Mercado Livre? Com certeza Tá, pode comprar sossegado Ah, mas se não chegar Mano, eu acho que vai Mas o Mercado Livre Vai te dar todo o suporte necessário aí É uma plataforma que eu confio muito Então, enfim Com certeza É seguro de estar comprando Seu dinheiro vai estar seguro Você vai receber o seu videogame Se você não receber Por algum motivo aí O Mercado Livre Enfim, ele vai te dar toda a assistência É uma plataforma que eu confio muito Não tô ganhando nada Pra divulgar esse anúncio pra vocês Mas, enfim Fica de curiosidade aí, gente Obrigado a todo mundo que assistiu E até daqui a pouco mais um vídeo, hein Valeu!